Fala pessoal, Iniciativa Nerd no ar, trazendo para vocês mais um vídeo aqui para o canal E o que significa esse fone luminoso a minha volta Esse fone a partir de agora significa que nós vamos ter Trailer Reaction Isso mesmo, eu estou desde cedo no trabalho ouvindo todo mundo falando do trailer novo de Injustice 2 E eu cheguei em casa, não vi nada no trabalho, apesar de eu ter a oportunidade Eu não vi nada, deixei para vir aqui assistir o trailer do jogo, o trailer do game Para poder gravar minha reação e dar uma opinião logo em seguida Então, sem enrolar, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer em Injustice 2 Injustice 2 A CIDADE NO BRASIL Até que eles assistem, muito perto, e o chamado heró, condomando o verdadeiro ato que ele iria condominar. As transgressões do passado, formam ações para vir. A CIDADE NO BRASIL Caraca! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Raniac. 16 de maio Bom galera, agora eu quero fazer algumas considerações sobre o trailer que a gente acabou de ver Eu vou baixar essa tela aqui porque senão vai ficar pegando muito reflexo Bom, então galera, o que que acontece? A gente viu aqui um trailer Cara, foi sensacional o trailer Me lembra bastante uma história da Liga da Justiça Bom, aquela cena do Superman matando o Coringa É uma cena que é muito conhecida nos quadrinhos A gente já viu bastante imagens dela O Red apagou Cara, eu não sei o que esperar desse jogo, cara Porque assim, o primeiro Injustice ele é muito bom Ele é realmente muito bom Mas é um jogo de luta O modo história dele é Nether Helm É Mortal Kombat Você joga praticamente com todos os personagens durante o modo história Então Eu não sei exatamente o que esperar dele Eu acho que vai ser um game muito bom O modo história parece ser muito legal Aquela cena ali Que o Batman O Superman se junta com a Supergirl E o Batman se junta com a Mulher Maravilha Pra eles lutarem É... Tem um visual muito bom A gente precisa descobrir o que que eles vão fazer Pra igualar os poderes dos super-heróis O Injustice 1 Parece que o distúrbio temporal que o Flash criou Eu não lembro, não tenho certeza se é isso Me corrigem aqui nos comentários se eu estiver errado Mas o distúrbio temporal que o Flash criou Ele acabou causando que Os super-heróis tiveram um nivelamento de poder Então por isso que você podia ter o Superman brigando com o Batman Sem nenhuma tecnologia Como no filme Batman vs Superman E... Lex Luthor também lutando com seres super-poderosos Eu ouvi dizer que parece que foi confirmado Que o Darkseid Vai estar presente no game E aquele personagem que eu vi ali Eu não tenho certeza Porque o visual não ajuda muito Mas ele me pareceu ser o Brainiac Então a gente pode aguardar bastante desse game Eu acho que é um game que eu vou querer comprar Que eu vou querer ter em casa Até pra poder jogar com os amigos Ter um game de luta decente É muito bom pra quando vem gente em casa Então assim Eu pretendo comprar o game Eu pretendo ver mais sobre o game Agora resta a gente esperar Tá anunciado aí 16 de maio Vamos aguardar e ver o que vai acontecer Bom galera Se curtiu deixa um like aqui embaixo Pra ajudar na divulgação Se possível divulgue nas suas redes sociais Não se esqueça de se inscrever Nas minhas redes sociais De me seguir nas minhas redes sociais E de se inscrever no canal Pra não perder os próximos vídeos É isso aí galera Valeu, falou Junte-se à iniciativa Tchau 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 Tchau